Baby, é cada coisa que eu faço que você nem sabe Sei que eu vou tacar fogo na pista antes que a noite acabe Eu tenho um instinto selvagem, te marco feito tatuagem Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik Minaj Quando for a hora, só não se emociona, quer mais um pra conta, é só sacanagem Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Depois que tu pá, é só bye bye bye, te chamam no carro e cê vai, vai, vai Não tô nem conta, cê tá subindo, cê tá nota, quer dar nem Me está buscando que te lleve, que te lleve para la pared En un minuto se vino, con mi movimiento asesino Subimos el ritmo y se va poniendo más rico Duro, duro, me gusta duro, duro, baby, dame duro, duro Y más rápido, dame duro, 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 duro Pensando que duro, 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 duro Eu pago a conta e a gente se manda me mostrar na conta, Lanik em homenagem Quando for a hora só não se emociona, quer mais um pra conta e a sua sacanagem Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai 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 Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai 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 Depois que tu pai é só bye bye bye, te chamo no carro e cê vai 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 Depois que tu pai é só bye bye, te chamo no carro e cê vai 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 Tu vai 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 Te chamo no carro e cê vai 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 Obrigado.